Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje galera eu vou mostrar pra vocês a nossa lista de 10 jogos de terror que você precisa jogar nesse Halloween. Então bora pro vídeo. O primeiro jogo da nossa lista é Alien Isolation. Esse game a gente joga em uma nave preso a robôs assassinos e um alienígena com garras e dentes afiados. E é claro, sem mencionar que ele solta um ácido quando é ferido. O jogo é baseado nas histórias do filme Alien, onde os humanos constantemente estão em busca por um novo planeta. Quando de repente pousam em um planeta de atmosfera estável, mas mal sabiam esses jovens que no planeta onde pousaram morava uma raça de mente inteligente e cheia de sede por sangue. Então ali começa a luta pela sobrevivência, onde a tripulação da nave tenta fugir, mas é constantemente atacada pelos seres do planeta em que estavam. O segundo game é conhecido pelo terror que te prega aquele susto e que faz o coração bater mais rápido. Five Nights at Freddy é um jogo conhecido por assustar até os que se dizem mais corajosos. O jogo se passa em uma pizzaria onde crianças supostamente foram assassinadas e suas almas ficaram presas nos brinquedos animatrônicos que fazem a festa durante o jantar. Sua missão em Five Nights é sobreviver uma noite inteira trabalhando de segurança no local. Você supostamente é contratado como segurança, mas só é avisado quando já é tarde demais. Durante seu trabalho você recebe uma ligação de um sujeito anônimo, que conta sobre os perigos do local e como se proteger. Agora basta ficar esperto durante a noite e quando o dia chegar você está salvo. Resident Evil 7 é o terceiro game da nossa lista. Ele é conhecido há muito tempo por várias gerações e nesse universo um apocalipse zumbi aconteceu devido ao vírus implantado na população do mundo inteiro. A franquia é bastante longa e conta com mais de 7 jogos e alguns filmes e livros. O mais recente lançado é de fato o que mais destoa, mudando o rumo da história e com mais personagens. O jogo é mais focado em sobrevivência ao invés de ação. O objetivo agora não é descobrir como tudo começou e onde vai parar. Agora seu único objetivo é sobreviver ao caos mundial e se manter a salvo. Nada mais importa, apenas sua pele permanecerá intacta e seu corpo funcionando. O quarto jogo da nossa lista já traz um clima mais sobrenatural. Alone in the Dark conta uma história onde um detetive é contratado para investigar a morte de uma pessoa e no meio de sua pesquisa descobre que naquele caos o sobrenatural estava envolvido com a morte da vítima. Conforme a história vai acontecendo, você descobre que não apenas zumbis ou fantasmas, mas híbridos do inferno tentariam te matar e é então que começa um combate do bem contra o mal. O jogo tem um clima de terror clássico. Os barulhos e a presença das criaturas do mal é o que trazem o suspense e o terror perfeito para aqueles na noite de Halloween. O quinto game da nossa lista é muito conhecido e um dos mais jogados ultimamente. Outlast 2 veio recentemente à tona no mundo dos games. Nesse jogo você está perdido em uma vila de religiosos malucos que estão tentando te matar e purificar a sua esposa. A desculpa para tanta violência vem da mulher estar possivelmente grávida e a criança que está dentro dela é o atual anticristo. Agora você tem que lutar para sobreviver e escapar daquele inferno na terra. Tudo isso salvando a vida da sua mulher e o possível filho, enquanto bruxas e assassinos com facas tentam te matar. O sexto game da nossa lista é Silent Hill. Tudo de errado que poderia acontecer, aconteceu nessa cidade mais do que desgraçada. Inicialmente povoada por indígenas da América do Norte, o local foi palco de rituais e sacrifícios. E em 1600, os colonos ingleses chegaram ao local e repovoaram a cidade. Depois disso estourou uma guerra civil, onde na cidade foi construída uma prisão, da qual muitas pessoas foram mortas. Após o ocorrido, a cidade teve uma epidemia que matou grande parte da população, agora repovoada novamente após o fim da guerra. Silent Hill guarda em seu interior um clima pesado que acontece ao som de ruídos e gritos de morte. A cidade mal assombrada é o lugar onde o jogo acontece. Nele, o terror que você vai experimentar é psicológico e é bom usar fraldas, porque você vai precisar. O sétimo jogo da nossa lista trata você não apenas como um paciente maluco de um hospício, mas sim como alguém que não quer estar em um. Amnésia lida com seu psicológico ao extremo. No jogo você tem que sobreviver à constante ameaça de ficar louco. Escondendo-se dentro de armários e debaixo de camas, o jeito é sempre estar fugindo dos monstros do game. É claro, mantendo sua sanidade e tentando não desmaiar de medo. O oitavo jogo da nossa lista é um jogo que cativa muito os jogadores por causa de sua história. Dead Space é um game de tiro e sobrevivência. A história se passa no futuro, onde a raça humana perde o contato com uma de suas colônias fora do sistema solar da Terra. E lá, um mistério paira sobre o planeta. Uma nave é enviada para investigar o que aconteceu e ao chegar, nota que todos os colonos viraram zumbis por uma contaminação de uma raça alienígena que lá vivia. Sua missão agora é escapar e voltar à Terra para comunicar o ocorrido. A parte difícil é sobreviver a tudo isso. The Evil Within 2 é o nono jogo da nossa lista. O jogo conta a história de um detetive e sua equipe que foram investigar um massacre no hospício em uma cidade pacata dos Estados Unidos. Lá, sua equipe é surpreendida e o detetive capturado. Ao acordar, o detetive nota que está em um abatedouro humano. Sua função é entender o que está acontecendo ali e fugir de um maluco que está constantemente tentando matar você com uma serra elétrica. E o último jogo da nossa lista, um jogo muito conhecido chamado Slender. Um jogo que bagunça não só o seu psicológico, mas sua noção da realidade. Uma criatura maligna persegue você por uma floresta assustadora e cabe a você entender o porquê do motivo. Juntando as peças do quebra-cabeça e tentando sobreviver no meio do caminho, sua missão é escapar do local e relatar o que aconteceu para as autoridades. Para que algo seja feito a respeito, Slender, uma criatura gigante e magra sem rosto e com uma aura maligna, está atrás de você o tempo todo, te procurando em meia floresta com o objetivo de te matar de dentro para fora. Bom galera, essa aqui é a nossa lista de 10 jogos de terror que você precisa jogar nesse Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui na Central para não perder os próximos vídeos do canal. Ative o sininho de notificação, assim você vai saber quando a gente postar um vídeo novo aqui. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa. Fui!